Bom, hoje eu quero responder uma pergunta que sempre fazem pra mim, tanto aqui quanto no Instagram, que é Flávia, como me tornar uma mulher mais confiante? Como me tornar confiante dentro do meu relacionamento? Como me tornar confiante após uma traição? Como me tornar confiante na vida? Mostrar pra esse homem que eu sou uma mulher confiante, que eu confio em mim, que ele tem que ter medo de me perder. O que acontece é que a gente não é criada pra ser confiante dentro do nosso relacionamento ou na vida. A gente é criada pra sempre achar que tem que perder mais 5 quilinhos, que sempre tá com uma celulite, que sempre tá com estria, que se a gente se achar bonita, a gente tá se achando demais, a gente tem que ser humilde, a gente tem que sempre manter o pé no chão. E o que acontece é que a gente vai sendo criada pra sempre se colocar pra baixo, pra baixo, pra baixo. Só que a nossa natureza, o motivo da gente estar aqui, não é pra gente se colocar pra baixo. A vida é próspera, a vida é abundante. E a gente tem esse direito de se achar bonita, de se achar linda. Ah, mas você tá cheia de celulite, você vai assim pra praia? Vou, vou assim pra praia. Só que falar isso aqui pra vocês hoje, pra mim, é mais fácil. Não vou dizer que é 100% fácil. Porque a gente não vive 100% nunca, né? É sem olhar pros julgamentos das outras pessoas. A gente, às vezes, sabe, tá, nossa, tô super confiante. Mas tem gente que consegue jogar uma palavrinha ali que você ainda fica assim, nossa, será que eu tô confiante mesmo? Então, não é buscar os 100%, mas é buscar o mínimo, que foi o que roubaram de você. Quando você era um bebezinho, seus pais tinham 500 mil planos pra você. E todo mundo te elogiava muito. Então, ai, que lindo. Começou a sentar. Ai, que lindo. Começou a fazer outra coisa. Ai, que lindo. Na verdade, tudo que você fazia de pequenininho, as suas pequenas conquistas, elas eram comemoradas. Quando você começou a crescer, ao invés de achar tudo lindo em você, começou o julgamento. Quando você começou a mostrar quem você era, começou... Menina, mas você vai sair com esse cabelo? Nossa, mas será que essa roupa, menina? Põe um sapato. Pelo menos vai pra essa faixinha de chinelo. Nossa, mas você vai desse jeito? Não. E aí você chega na fase escolar, começam as comparações. E aí, quando você começa a copiar a sua mãe, nossa, pra eu ficar bonita, pra eu me sentir bonita, eu tenho que me arrumar. Então, você começa a botar o salto alto da sua mãe, você começa a se descobrir ali. Só que, se você começa a mostrar exatamente quem você é, você começa a ser julgada. Não, mãe, mas eu gosto de andar assim. Não, mas assim não pode. E tá tudo bem. Não tô aqui dizendo pra você que sua mãe tá errada, que sua avó tá errada, que ninguém tá errado. Eu só tô querendo mostrar pra você que essa sutileza, essa atitude sutil, ela começa a deixar você insegura ali. Então, eu só vou ser aceita, só vai ser legal esse passeio se eu botar esse lacinho. Só vai ser legal esse passeio se eu tiver arrumadinha. Só vai ser legal esse passeio se tal coisa. E aí a gente começa a ver que é tudo, eu só vou ser aceita, sei. Eu só vou conseguir, sei. E aí que a gente começa a realmente duvidar da nossa capacidade. E aí você vai pra escola. Quando você chega na escola, o que acontece? Nossa, eu tirei um 6, eu tirei um 7. Eu não sou a melhor da turma. Então, realmente, talvez eu não vá ser uma grande profissional. Eu não tirei as notas boas. E ali a sua autoestima começa a dar mais uma caída, mais uma caída. E isso eu falo por experiência própria, né? Eu sempre fui uma pessoa que tirei nota na risca. Eu nunca consegui muito acompanhar as aulas. Eu não consegui colar. Então, chegou num ponto que a minha mãe falou Olha, eu não quero que você tire nota abaixo, eu quero que você passe. E os professores sempre olhando pra mim como Ah, sei, vai só empurrando. Eu não era uma aluna ruim, mas eu era uma pessoa que eu não me enquadrava naquele estilo de ensino. Minha cabeça não seguia aquele raciocínio ali de gravar, decorar, enfim. E eu cresci achando que eu era uma pessoa burra. Porque as outras pessoas conseguiam colar, eu não colar. Não conseguia, não conseguia. Eu não havia sentido naquilo, eu não conseguia. Eu não tirava as melhores notas. Eu ia pra casa, eu não conseguia decorar. Eu nunca entendi por que as pessoas tinham que decorar o que quer que seja. E isso foi criando na minha mente a ideia de que eu sou uma pessoa burra. E quando eu cheguei na adolescência, eu era muito tímida. E o que aconteceu foi que eu também não era a mais bonita da turma. Eu era de uma família muito humilde. Eu não tinha condições de me arrumar como as outras meninas se arrumavam. Eu tinha pouquíssimas roupas. E aí o que acontecia é que quando eu chegava nas festas, nos lugares, eu nunca era a escolhida. Aí eu te pergunto, chegamos nessa etapa da vida. Vocês acham que nessa parte eu já tava o quê? Me sentindo super autoconfiante ou me sentindo um lixo ali, né? O resto que dava. Eu era o que sobrava na escola, eu era o que sobrava na hora de ir pras festas. Eu tô te contando a minha história pra que você coloque a sua história aqui. Pra que você vá encaixando partes da sua história e vá entendendo aonde que a sua autoestima, aonde que a sua autoconfiança, ela foi jogada ali numa máquina de lavar e ela tá ali perdida. E aí, o que a gente precisa fazer a partir de agora é começar a entender, né? Por que que eu não sou uma pessoa autoconfiante? Por que que eu não confio que eu posso chegar onde eu quero chegar? Que eu posso ser rica? Que eu posso ser uma pessoa bonita sendo quem eu sou? Por que que eu não acredito que eu sou merecedora do amor desse homem? Que eu não preciso ficar vigiando ele? Então, a gente vai se tornando uma pessoa autoconfiante depois de adulta quando a gente vai praticando o autoconhecimento. Quando a gente vai resgatando tudo isso. Chegou num ponto que eu falei, caramba, eu não sou burra. Eu só me adequei àquele sistema de ensino. Caramba, eu não sou feia. Eu só realmente naquela fase não agradava os garotos e tá tudo bem. A gente vai criando travas na nossa vida. Assim como também consegui no autoconhecimento olhar e falar assim, caramba, eu não preciso ser pobre o resto da minha vida toda. Eu mereço também buscar, ao menos buscar, ao menos acreditar que eu sou merecedora também de tudo que essas pessoas que nasceram ricas, que nasceram bonitas para ser modelo, que nasceram talentosas para serem jogadores de futebol. Eu preciso acreditar. Eu quero acreditar. Em que momento que eu parei de acreditar que eu posso tudo o que eu quero? E foi aí que eu comecei a entender que as crenças que eu fui adquirindo durante a vida, elas tinham me tornado uma mulher completamente sem autoconfiança, sem amor próprio, sem autoconfiança. E foi como eu comecei a me perguntar, mas como que eu vou ser autoconfiante? Então eu vou me vestir linda e maravilhosa, botar uma roupa e vou sair por aí, vou mostrar o que eu tenho, vou mostrar que eu vou mostrar, ser sexy demais, porque agora eu sei, agora eu tenho um corpo mais volumoso, então eu vou começar a andar e mostrar para os homens para ver se eles me cantam na rua. O que eu tenho que fazer? E eu achava que era isso. Eu tinha que trabalhar a minha aparência, a minha maneira de encarar o mundo, ser mais firme, ser mais dura, até que eu entendi que não era mudando a minha aparência que eu ia me sentir mais segura. Por quê? Porque o que eu estava mostrando de aparência continuava sendo o que eu achava que não mostraria que eu sou mais autoconfiante. Então, nossa, para mostrar para o meu marido que eu sou autoconfiante, eu vou sair com os meus amigos. Para mostrar, sabe, para o mundo que eu sou autoconfiante, eu vou andar só de salto alto. E aquilo foi continuando a me deixar com vazio. E eu falava, mas eu estou fazendo isso tudo e não estou mais autoconfiante por dentro, porque quando eu tirava todo esse aparato, eu continuava me sentindo, sabe, sem rumo. E foi aí que, pesquisando, entendendo, vendo meu casamento ir por água abaixo, vendo meu amor próprio indo por água abaixo, eu entendi que autoestima não tem nada a ver com aparência. E que eu só me tornaria uma mulher quando eu recuperasse a minha autoestima. Porque autoestima, eu sempre digo que é a estima que eu tenho por mim. É a empatia que eu tenho por mim. É olhar para a minha história e falar, caramba, olha tudo que eu passei. Talvez essa pessoa que está me julgando, essa pessoa que me falou tal coisa que me deixou chateada lá atrás, ela não sabe a história que eu passei. E eu também não sei a história que essa pessoa passou para ela ter me tratado daquela maneira. Então, quando eu comecei a entender o que realmente é autoestima, eu comecei a realmente ver uma transformação imensa na minha vida. Porque eu comecei a recuperar o meu amor próprio. Eu comecei a entender que só eu sabia o quanto eu tinha caminhado para chegar até onde eu cheguei. E aí as coisas começaram a se transformar. Porque eu comecei a olhar para a minha história e falar, gente, apesar disso tudo que falaram para mim, apesar de tudo isso que eu vivenciei, só eu sei o que aconteceu nessa data que fez isso aqui comigo. E aí eu comecei a não mais ficar esperando que os outros me acolhessem, mas comecei a me acolher. E a partir do momento em que eu fechei comigo, que eu realmente falei, não, então, me conta disso aí. As outras pessoas começaram também a ter um olhar diferente para mim, porque o que mudou não foi o olhar delas em relação a mim, mas o meu olhar em relação à opinião e julgamento delas. E foi a partir daí que a minha autoestima foi para cima, meu ciúme caiu, meu medo de fracassar caiu e o meu amor próprio subiu. A partir daí eu me tornei uma pessoa autoconfiante, porque eu comecei a olhar para os meus fracassos como tentativas. Poxa, como eu sou forte, eu fracassei e depois eu fui de novo. E aí tudo começou a mudar. Eu parei de ter julgamento por mim e comecei a ter empatia. Então, se você também quer trilhar essa jornada, eu quero te indicar o Recupere Sua Autoestima em 4 semanas. Vai te ajudar muito a também se tornar uma mulher autoconfiante no amor, na vida, no dinheiro, em todas as áreas da sua vida. Não tente maquiar as suas feridas. Porque se você não curar, se você não trocar as suas crenças limitantes por crenças que impulsionam, você vai sempre ficar andando, rodando, rodando e parando no mesmo lugar. Então, clica no link que está aparecendo aqui ou abaixo desse vídeo. Vamos juntas. Um beijo enorme. Tchau.